Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora de um post do chefe que está dando muito o que falar, o pessoal está falando muito por aí e eu acho que tem um recado interessante tanto do ponto de vista da legislação brasileira quanto do ponto de vista da ética libertária. O post, ele fez um post confrontando torcedoras do Bahia, botou uma foto de duas torcedoras negras e torcedoras do Grêmio botou uma foto de várias garotas brancas. E aí o pessoal está entendendo essa foto como racista. A verdade é, ele não falou nada racista no texto, mas é lógico que você pode inferir que a imagem dá essa conotação. Essa notícia foi sugerida por Odeio Careca, Orgia de Liberaleco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então é isso que aconteceu. Ele botou essa postagem e muitos torcedores do Bahia reclamaram e coisa e tal, que teria sido uma postagem racista, uma postagem com teor até sexista, se você levar ao extremo aqui. Mas enfim, o fato é o seguinte, eu acho que é difícil extrair daqui, do ponto de vista da legislação brasileira, essa intenção dele, né? Lógico que o procurador pode tentar isso, a pessoa pode tentar colocar esse crime, mas assim, fica difícil porque ele realmente não falou nada que desse a ter esse teor, né? Ele só perguntou para quem que você vai torcer. Aí a pessoa vai responder o que ela achar melhor, né? Então assim, eu não vi uma maneira muito fácil de fazer isso. Agora, pelo que eu entendi, as torcedoras do Bahia, elas vão processar por uso indevido da imagem. E aí a questão é, elas podem fazer isso? Sim, podem. O fato é que o uso indevido da imagem existe no Brasil, você tem o direito à sua imagem na legislação brasileira, tá? Você tem o direito à sua imagem, sim. E se alguém tira uma foto sua sem a sua autorização, sem que você tenha consentido com aquilo, e usar essa foto de alguma outra forma, que você não concorde, ele pode ter que pagar a indenização para você, você pode cobrar a indenização por uso indevido da imagem, né? Esse tipo de coisa é bastante comum. Tipicamente, o que eles têm, se for uma imagem que você está só no fundo, só aparece no fundo, não pode cobrar direito de imagem, porque você não é o objeto da imagem. Mas nesse caso aqui, que a pessoa é o objeto da imagem, né? Tanto as torcedoras do Bahia, quanto as torcedoras do Grêmio, se quiserem, podem processar por uso indevido. Então isso é uma coisa que vocês devem ter em conta aí quando forem fazer as suas postagens. É sempre melhor recorrer a imagens geradas por computação artificial, né? Por inteligência artificial, para não ter ninguém que tenha a cara da pessoa ali nesse caso, né? Enfim, qual vai ser o resultado dessa ação? Eu não arrisco a dizer, eu não sei o que vai acontecer, aí a decisão é do juiz e coisa e tal. Como eu falei, existe até a possibilidade de emplacar racismo aqui? Até existe, eu não vejo muito como, né? Porque não tem nada que ele tenha falado aqui que seja de propósito explicitamente racista. Mas, no mínimo, o direito de uso da imagem eles têm. E aí? E na ética libertária? Como é que seria isso? Na ética libertária eu não preciso explicar para vocês que direito de expressão é absoluto, você pode falar a besteira que você quiser, é lógico, dentro das regras privadas que você aceita. Então, por exemplo, no caso do Twitter existe lá um código de conduta. No caso do YouTube também tem um código de conduta com um monte de coisa que você pode ou não pode fazer, né? Então, se você desobedece esse código, você também está limitado. Por quê? Porque qualquer contrato feito entre duas partes faz lei entre as partes. Então, no final das contas, você é obrigado a obedecer aquele contrato com a plataforma que você está divulgando aquela imagem. Agora, fora isso, não existe essa limitação em termos de liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, desde que você fale na sua propriedade privada, do seu jeito. Você não pode exigir que outra pessoa ouça você ou que outra pessoa propague a sua mensagem. Nada disso. Você pode falar. E ponto final, né? Dá para ver que aqui no Esporte Clube Bahia eles já mostraram a mensagem aqui dizendo que o mais importante é justamente a questão do uso indevido de imagem. Nessa altura, o pessoal já entrou em contato com o advogado, já procurou saber. O advogado falou o que eu falei aqui. Olha só, racismo pode ser que até cole, mas é pouco provável. Agora, o uso indevido da imagem é relativamente tranquilo. Você tem comprovação de que a imagem é delas, ele usou a imagem delas, ele não tem nenhuma licença delas para usar a imagem. Pronto, né? Bom, agora existe um outro ponto aqui que é a questão da ética libertária sobre isso. Você tem direito à sua imagem na ética libertária? E a resposta é não. Você não tem direito à sua imagem na ética libertária. A imagem que outras pessoas têm de você foi capturada pelas outras pessoas. Então, pertence a elas. Não pertence a você, né? Eu sei, isso é meio controverso, é aquilo que eu falo para vocês. O meu entendimento é que a gente vive num mundo novo, que esse tipo de briga para você manter a sua honra e coisa e tal, quero manter a minha imagem limpa, é uma briga inútil, que não leva a nada no final das contas. Quem quiser acreditar que você é uma pessoa X vai acreditar nisso, independente de prova ou não. Então, ignore esse tipo de coisa. O importante é você, para as pessoas que realmente fazem negócio contigo, que confiam em você e coisa e tal, você realmente fazer a coisa de forma ética, né? Então, esse caso aqui, na ética libertária, não teria muita como prosperar. Mas, de novo, lembra que tudo, a ética libertária, ela é só a base, né? Depende tudo dos contratos que você assinar, das regras que você tiver sujeito dentro daquelas plataformas. Pode ser que a plataforma ali impeça você de usar a imagem de outras pessoas, né? Existe também uma licença especial em caso de imagens de uso público. A imagem que já caiu no uso público, né? Virou meme, virou uma coisa muito conhecida. Nesse caso, também a pessoa pode acabar dizendo, não, mas eu estava usando isso aqui não pela pessoa, mas pela imagem, né? Pelo meme que tem ali, mas não me parece ser o caso dessa imagem. Pelo menos eu não lembro de ter visto essa imagem em algum outro lugar. Então, pode ser que realmente isso daqui tenha algum problema, sim, nesse caso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.